Ele tá lá em cima, feira, olha lá, em cima do vidro, ali, ó, nas nuvens. Ele tá lá em cima, se tem que olhar certinho, tá lá. Ele tá lá em cima, na nuvem. Ah, não, eu tô falando. Eu tô falando que ele tá lá em cima da nuvem, feira. Ele me matou, foi lá pra cima, eu virei lá, ele tá roubando. Ele tá ali na nossa base. Vamos, morreu. O que é isso? É esse raio, aí, ó, os caras tão quicando aí, ó. Ele tá rodando e tá dando pra cara, mano. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.